Brasileirinho aqui, eu duvido É bagaceira, meu filho É bagaceira, cadê? É bagaceira É bagaceira, vira as coisas Vira as coisas Que negócio é esse, homem? Eu tentei colocar aqui, pessoal Com a bagaceira, não consegui fazer nem uma nota Pessoal Um fã do Simão Momboba Fez o desafio Pra ele tocar, tinha uma luva na mão Olha pra ele Ei, e esse aí foi o desafio doideiro Vamos, vai, vai Ei Ei Já passou no teste Acabou, senhor Já passou no teste Asa branca E a volta da asa branca Pega a aliança e joga na água fria Seu roupão é de cera, camisinha Marcia rasta da asa branca E a planta E aí, gente, vai caralho. Vai caralho, desafio. Rapaz, os dedos colam aí, rapaz. Vamos aí, irmão. Os dedos colam, rapaz. Vamos fazer o desafio agora para a Jebranquela. Vamos embora. Saiu do mão boba, agora para a Jebranquela. Agora é tu, gente. Vamos ver se faz alguma coisa aí, gente. Desafio da luva, mano. Vamos ver. Trava aí. Não brinque não, que o negócio é feio. O negócio é sério. Vai. É feio, sério. É feio, sério. Passa para ele, para a sanfona. Deixa ele botar logo aí. Trava logo aí, vem. Rapaz, eu fui botar aqui. Fica visgando na mão. Amarra os dedos, né, pai? Não deixa nem os dedos. Não segura os dedos todinho. Os dedos não conseguem fazer isso assim, não. Fica batendo no outro. Vai, gente. Já estilou, Lopi. Toque qualquer solo de noca aí que você toca. Você não, cara. Olha o que agora. Pelo menos ele arranhou, ele arranhou. Ele arranhou, ele arranhou. Ele arranhou, ele arranhou. Aceitou o desafio. Aceitou o desafio do cliente. Vai, deixa eu puxar aqui. Puxa aqui, vai. Vai. Entra a mão. Vai. Arrocha. Vamos ver. Só qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer solo, qualquer solo. Não precisa ser do noca não. Qualquer um. É bronca, né, gente? O... Eita! Vai me mostrar o mais. Vai. É bronca, né. É bronca, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas a gente tá fazendo aqui... Não dá o movimento, não. Pessoal, isso aqui é uma brincadeira... Filma aqui, pai. Isso aqui é uma brincadeira que a gente tá fazendo. Aceitando o desafio. O fã do meu pai chegou e disse... Geo, eu sei que Simão... Poxa, vários desafios, Simão brincando aí com vocês. Simão encarou. E eu quero pedir um com todo carinho pra ele. Também se ele não fizer, tá tudo certo. Sou fã do mesmo jeito. Eu digo, rapaz, é que eu vou pedir. Por coincidência, meu filho tava com uma luva aqui. Que ele é motoqueiro, né? Ciclista. E eu digo, rapaz, bota essa luva aqui. Vamos botar o Simão Momboba pra cá. Uma luva grossa danada. E fez, pai? Fez? Que é complicado mesmo, pai. E é grossa, viu? Além disso, a gente perde a sensibilidade. Se fosse talvez uma... Fininha. Fosse uma luva cirúrgica. É. Com certeza ficaria bem mais simples. Porque a gente sentia o contato, né? Poxa, tá doido. Mas desse meu ainda ruim. É, pai. Porque aquilo é prático. Aquilo é prático. Aquilo segura na terra. A borracha, né? A borracha. É. Mas a gente tá aqui pra atender mais o... Puxa aqui, puxa aqui pra mim. Puxa aqui. Que a capa quinta. A gente tá mais pra atender aqui o pedido do fã, né? É. Tá me filmando? Filma aí. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Ah, meu Deus do céu. Não sei mais onde é que tá a dó. Não sei onde é que... Meu Deus. Pai. O senhor foi um creme de fazer. Solar aqui. Jeziel solou. E Jeziel também. Na moral, pelo amor de Deus. Olha. Ei, ei, ei. Ô desafio triste. Tá doido, bicho. Ô desafio da morrinha. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, Jesus do céu. Tá repreendido, meu Jesus do céu. Parou. Para aí, gente. Já não, pai. Eu não sinto nada. 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 E aí, gente. O que é isso, homem? Você é cavarão? Sim. Vamos lá. O que é isso?